Foram nove vitórias consecutivas, era a maior invencibilidade da história da franquia. O Connecticut Sun estava atrás do recorde do Minnesota Lynx, que em 2016 conseguiu 13 triunfos seguidos. Faltou combinar com o New York Liberty. A derrota não abalou o Sun. A recuperação veio no jogo seguinte. Vitória sobre o Indiana Fever, a terceira em três partidas nesta temporada. Os sinais de que o início da temporada do Sun seria especial apareceram logo no primeiro jogo contra o Fever. Duas estrelas do time tiveram atuações marcantes na primeira vitória sobre o Indiana Fever. A Alyssa Thomas abriu a temporada pegando fogo. Com 13 pontos, 13 assistências e 10 rebotes, ela conseguiu o décimo segundo triplo-duplo da carreira. Isso aí foi só uma amostra do que ela já fez até agora. Daqui a pouco eu te mostro mais. A Dewana Bone, no primeiro jogo da temporada, fez 20 pontos. E essa bandeja foi especial. Foi graças a esses dois pontos que Bone passou a Candice Dupree como a quinta maior pontuadora da WNBA. Se juntou a Diana Taurasi, Tina Thompson, Tamika Kettings e Tina Charles como as únicas jogadoras com mais de 7 mil pontos. E sabe em qual jogo a Dewana atingiu essa pontuação expressiva na carreira? Contra o ex-time, Bone jogou no Phoenix Mercury por 10 temporadas. A defesa do Sun funcionou e a pontaria das adversárias não estava afiada. Com apenas 47 pontos, o Phoenix teve o pior aproveitamento em arremessos da história da franquia. Além de vitórias convincentes, o Sun é um dos times mais clutch da temporada. Thomas lobbing it in, Bonner on the block, knocked away, loose ball, back to Thomas, bounces to Bonner, lays it in. Alguns triunfos foram com uma diferença de pontos apertadíssima. Contra a Indiana Fever e Chicago Sky, apenas 4 pontos de vantagem. From 3... Enfrentando o Dallas Winks, a defesa garantiu a vitória por 2 pontos de diferença. Como ela chegou lá no tempo? Vai lá, eles têm um treinamento, Ty Harris chega ao redor, mantém a bola em jogo. E a Brianna Jones mantém a bola para o Wink. A partida contra o Minnesota Lynx foi a mais emocionante. Com o jogo empatado, a última posse do quarto período estava nas mãos do Sun. Faltando 13 segundos para o fim do tempo extra, o Sun perdia por 1 ponto. Bonner converteu os dois lances livres e deixou Connecticut em vantagem. Mas o Lynx teve a última posse e a chance de vencer. Kayla McBride subiu para o arremesso. Alissa Thomas foi eleita a melhor jogadora de maio da Conferência Leste. Ela é a líder de assistências da temporada até agora. Contra o Dallas Winks foram 14 passes certeiros. Na sua 15ª temporada e aos 36 anos, Thewana Bonner segue dominante. E a Brianna Jones voltou muito bem depois de perder boa parte da temporada passada por conta de uma lesão no tendão de Aquiles. E para completar, a técnica Stephanie White, a melhor da temporada passada na W, foi eleita a melhor treinadora do mês de maio. O Connecticut Sun, que é o primeiro título da WNBA, e tem a seu favor o bom momento de suas estrelas. Oi Brasil, eu sou a Nani, e são os destaques da semana W. Talvez seja um pouco cedo para falar de quem vai ser a MVP da temporada, mas já tem duas jogadoras mostrando números impressionantes. São elas, Brianna Stewart, do New York Liberty, e Asia Wilson, do Las Vegas Aces. Duas pivôs com um estilo de jogo totalmente diferente. A MVP da temporada passada, Brianna Stewart, teve uma noite tanta essa semana com 33 pontos e 14 rebotes contra o Chicago Sky, num jogo transmitido aqui no canal da NBA Brasil no YouTube. Destaque para essa bola dela, que ela usa muito bem a envergadura e faz essa cesta quase caindo para trás. Vlandersloot, deixa com a Brianna Stewart, vai para cima da marcação da Harrison, faz um giro, mais um para ela. E a Asia Wilson, que veio para a sua temporada da revanche. A Pivoc foi duas vezes defensora do ano seguidas, estava na briga por MVP da temporada passada, e esse ano está tentando carimbar o favoretismo. A Pivoc foi a primeira jogadora da WNBA a anotar 36 pontos, 12 rebotes e 6 roubos de bola em um só jogo, que também foi transmitida aqui no canal do YouTube. E nessa jogada, ela mostra que é uma jogadora completa, causando impacto na defesa e no ataque com a sua força física. No contra-ataque, a Asia Wilson faz o drible, vai para a remeço, bate no ar, não cai, ela pega o rebote, com muita tranquilidade para fazer a primeira cesta do jogo para a Las Vegas, Asia Wilson. E eu quero saber de vocês, quem vai ser a MVP da temporada esse ano? Olá Brasil, eu sou a Tina Charles, veja que vocês assistem a Samana W. O que é preciso para construir um legado? A Minnesota, a top seed out west, eles eram, por muito bem, a melhor time. Criar uma dinastia. O Minnesota Lynx é um dos maiores campeões da WNBA. Entre 2011 e 2017, disputou 6 finais e ganhou 4 títulos da Liga. A dinastia começou após uma temporada complicada. Em 2010, o Lynx teve a segunda pior campanha da Liga. Com um pouco de sorte e estratégia, Minnesota ficou com a primeira escolha do draft de 2011. Selecionou Maya Moore, a sensação naquele momento. Na primeira temporada dela, a liderança da Conferência Oeste na temporada regular e o primeiro título da franquia. Vitória sobre o Atlanta Dream por 3 a 0. Simona Augustus foi a MVP das finais. Em 2013, mais uma vez, a vítima foi o Atlanta Dream e mais um 3 a 0. O segundo título, em três anos, foi sob a regência da MVP das finais, Maya Moore. Os jogadores mais valáveis estão estando ali atrás de mim. Eu só não posso pegar isso de mim. O jeito que esse time se batalou todo ano, juntos, foi incrível. O Minnesota Lynx voltou à grande decisão em 2015. E contou com a recém-chegada Sylvia Fowles para enriquecer um elenco já estrelado. A série final foi contra o Indiana Fever, o algoz da temporada de 2012. Lynx 3 a 2. Em 2016, tivemos uma série final histórica. Era a quinta final do Minnesota em seis anos. O jogo 5 era em casa, faltando três segundos para o fim. A MVP da temporada regular, Neca Ogumike, colocou o Los Angeles Sparks na liderança. Lindsay Wallen ainda tentou a sexta da vitória. O Lynx batia no ar em um dos jogos mais espetaculares da história da WNBA. No ano seguinte, mais uma final entre Minnesota e Los Angeles. Sylvia Fowles, MVP da temporada regular e das finais, comandou a vitória do Lynx no jogo 5. O quarto título em seis finais, colocou Minnesota como um dos maiores vencedores da liga. E divide o posto de maior campeão com o Houston Comets e o Seattle Storm. Eu estive lá em Minnesota, vi a equipe jogar, vi a My Amor jogar, realmente era uma jogadora extraordinária. E eu vi uma equipe ali no Minnesota, justamente uma equipe que tinha esse ar de campeão, como aconteceu com o Houston Comets, como aconteceu também com o Seattle Storm. Então, são equipes que você vê que as jogadoras que estão ali, não é só o profissionalismo, mas amam o que fazem. E, principalmente, a coach Sherry Reeves, que eu tive muito contato com ela, onde eu tentei entender um pouquinho dessa dinastia que ela queria fazer com a equipe. E era justamente, ela jogava um estilo de jogo muito diferente das outras equipes, um estilo de jogo muito rápido, um estilo de jogo de chegar já definindo. E a My Amor, ela conseguiu, dentro dessa filosofia, implantar muito bem. Ela sempre estava muito regrada com essa alimentação, muito preocupada com a performance que ela podia colocar dentro de quadra. E ela conseguiu ser MVP, ser uma das melhores jogadoras. Então, ela veio conversar uma vez comigo e ela falou assim, Janete, eu lembro do Houston, eu me inspirei muito no Houston Comets, jogando. O Houston Comets foi um espelho para que eu pudesse me interessar cada vez mais pelo basquetebol e chegar aonde eu cheguei hoje. Então, assim, foi uma história muito bacana que a gente conversou no corredor da casa de onde ela morava, do apartamento que ela morava. Então, foi assim, muito bacana ouvir essa história dela e nós servimos de inspiração. Olá, Brasil, é a Elissa Peeley. Watch the WNBA on NBA Brazil's YouTube channel.